É realizada em Governador Valadares a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente. 128 pilotos de várias partes do mundo se reencontram na capital mundial do voo livre para que a competição colore o céu. Nesta fase, os pilotos pontuam para o ranking internacional. Este caminhãozinho que você está vendo se assemelha àqueles de mudanças, não é mesmo? E a tarefa de hoje é realmente essa, mudar. Mas não de endereço, e sim de ambiente. 128 pilotos de parapente das mais diversas regiões do país, e cinco deles estrangeiros, trocam o calor atmosférico do Centro de Governador Valadares pela altura do Pico da Ibituruna e o vento gelado no rosto no céu da região leste mineira. A Isabela Salles está mandando super bem na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, representando as mulheres. Ela é a primeira da categoria e ocupa o quinto lugar no geral. O resultado é para deixar a família e os amigos em Saquarema, no Rio de Janeiro, orgulhosos. Eu fui participar do Campeonato Britânico em Castelo, Espírito Santo, e já emendei, já segui na Copa do Mundo. E aí eu vim com bastante treinamento, né? Passei a semana aqui, antes do início da competição, e estou ficando feliz com o resultado. Todos os anos eu estou aqui, às vezes mais de uma vez por ano, né? E aqui é muito incrível. Sempre tenho resultados bons aqui. O evento acontece em Governador Valadares, capital mundial do voo livre. Nesta fase, os pilotos pontuam no ranking internacional e, ao final da segunda etapa, que acontece ainda este ano em Minas Gerais, podem se classificar para a Copa do Mundo de Parapente. O Gilmar entende muito bem dessa classificação, pois ele é o atual campeão. É claro que eu não deixaria de perguntar a ele o aprendizado que carrega depois que superou os desafios até a vitória no ano passado. A gente tem que entender que a experiência que a gente tem antes de outros campeonatos, ela favorece a gente para trazer um pouco mais de tranquilidade em voo. E como piloto experiente, que fui campeão no ano passado, esse ano eu estou usando a calma que eu usei para ganhar o título do ano passado. Eu não estou afobando, não ficando agitado, evitando ansiedade, evitando algumas coisas para poder ter um rendimento médio bom durante o campeonato aqui, atual. A gente me sente em casa aqui, a gente tem a experiência desde 2000 que eu vou aqui e o pessoal de Poços de Caldas também que frequenta bastante aqui, a gente se sente em casa aqui. É agradável. Antes mesmo do Campeonato Brasileiro de Parapente ser iniciado, a disputa pelas vagas já era a maior dos últimos 20 anos. Depois de decolarem aqui do Pico da Ibituruna, os pilotos passarão pela cidade de Alpercata, vão a Engenheiro Caldas e depois ficam entre as cidades de São José do Acácio e Sobralha. Eles desembarcam no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas. Ao todo, são 70 quilômetros de prova. O campeonato é basicamente uma corrida, onde são marcados pontos de GPS no aparelho dos pilotos. Então, eles têm que passar demarcados esses pontos. E quem faz o percurso mais rápido, com mais tempo de liderança, ele ganha. Então, é uma somatória de chegada, velocidade e quem está na frente. Porque quem está na frente está mais próximo de risco de não conseguir pousar e não conseguir completar a prova. Então, a gente também tem essa pontuação para quem fica na frente. Os eventos são muito importantes para a cidade, eles trazem divisas, eles tornam Valadares mais conhecida em todo o mundo e valorizam a nossa montanha e as térmicas, que são únicas no mundo inteiro. Tão atento quanto esse cachorrinho, que foi flagrado pegando a brisa dos 1.123 metros de altitude do Pico da Ibituruna, está o líder da atual competição de parapente. E ele tem nome e histórico, Martinho Moraes, piloto há pelo menos 20 anos. Com tanta vivência, o que será que ele considera o maior diferencial de velejar nos ventos da capital mundial do voo livre? A condição de térmicas, né? O vento é um pouco mais fraco aqui em Valadares, então a gente consegue voar para todos os lados. Então, para esse formato de competição nossa, que a gente faz vários waypoints, cruzando vento de frente, vento lateral e voando para todos os lados, é um dos grandes diferenciais de Valadares. E a condição forte de voo, né? Condição boa de voo, povo hospitaleiro, é muito legal. Vai levar o troféu para casa? Estamos aí na luta, ainda temos mais dois dias para trabalhar ainda, ainda tem muita coisa para rolar. Boa! Boa! Tchau.